Música Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018 Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta Marquem sua agenda De 15 a 17 de novembro de 2018 Assista ao vivo as grandes finais das categorias Kids, adolescentes, jovens e adultos Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais Transmissão online em tempo real pela TV CPAD Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia Uma realização CPAD Tente Bom de Bíblia Tente Bom de Bíblia Tente Bom de Bíblia Tente Bom de Bíblia